Olá, empreendedores do Brasil, meus amigos, os amigos meus que eu tenho em São Paulo, em Altamira, em várias outras partes do Brasil aí, que infelizmente eu não vou conseguir lembrar o nome de todos, mas eu tô dando esse recado especialmente para os empreendedores que já estão conectados ao negócio forever. Vai pra você Cícero, Agnese, Edilani, Sabrina, Edivan, Ana Luvisoto, Newton Porto, Rogério, Thaís, vai ser duro lembrar o nome de todos vocês aqui, mas eu quero que se você está vendo esse vídeo, por algum motivo eu achei que você deveria ver esse vídeo. Eu só quero dizer uma coisa pra vocês, pessoal, essa oportunidade que nós temos na mão é gigante. O nosso presidente, o Greg, ele deu um discurso pra nós agora no último dia de Rally e ele colocou uma meta ambiciosa pra forever, pra gente dobrar a produção nesse ano de 2018. E ele não falou isso da boca pra fora, ele tem projeções de até onde nós podemos chegar, né? E hoje vocês têm ideia, a nível mundial a forever é 0,3% do mercado consumidor, de toda essa linha de nutrição, beleza, rejuvenescimento. Se nós atingirmos 1% da população mundial, a forever pode crescer 10 vezes mais. Quer dizer, então a meta de dobrar a produção da forever agora em 2018 não é uma meta tão ambiciosa, é extremamente possível, porque a gente pode crescer no mínimo 10 vezes mais. E nós brasileiros estamos numa situação em que a forever já esteve muito grande aí no Brasil. E tivemos uma queda por vários fatores que ocorreram, inclusive um dos fatores é a concorrência, várias outras empresas chegando no mercado aí. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, nós temos a melhor empresa de marco multinível ao nosso lado. Não é uma empresa qualquer, é uma empresa que está comemorando 40 anos. Ano que vem essa empresa vai fazer uma grande festa nos Estados Unidos pra comemorar esses 40 anos. Vai ser o Rally nosso que vai ser em Dallas e o Gerente Águia em Phoenix. Vai ser algo realmente muito impactante. E o Brasil não tem espaço pra crescer duas vezes mais, tem espaço pra crescer 10, 20, 30 vezes mais. Só que a hora da decisão é agora, não dá mais pra poder esperar. Quem tomar decisão nesse ano, pode ter certeza que daqui dois, três anos vai estar colhendo os frutos dessa decisão hoje. Então eu te convido a desenvolver esse negócio todos os dias, todos os dias. Não é vez em quando, é todos os dias. Por que que o Eduardo está hoje aqui em Dubai? O Eduardo está aqui em Dubai porque há cinco anos atrás o Eduardo tomou a decisão de fazer todos os dias. E eu desejo a todos vocês muito sucesso, que Deus abençoe a vida de vocês enormemente. Independente de você tomar a decisão de realmente fazer esse negócio ou não, querer desenvolver algum outro projeto, espero que Deus te abençoe muito. Mas eu te garanto que com o Forever você pode realizar as funções muito mais rápido. E estou aguardando todos vocês que tomamos um café pessoalmente, para a gente passar mais algumas informações que nos foi passada nesse rally, passar mais alguma impressão do que nós observemos aqui. O mundo está em movimento, o pessoal da África, nossa, chega a dar orgulho daquele pessoal porque quem conhece um pouco da história mundial sabe que a África tem muitos setores que ainda passam dificuldade, né? E a gente vê depoimento de muitos africanos se superando, é algo emocionante. Eu contei mais ou menos uns 10 cheques acima de 100 mil reais só de africanos. Então você imagina, dificuldade eles têm. Exemplo da Nigéria, nem site os caras não têm, produto leva 20, 30 dias para chegar, mas os caras pegam um cheque aí acima de 100 mil. E nós brasileiros temos um país maravilhoso, um povo guerreiro, um povo maravilhoso. E às vezes a gente está brincando com essa oportunidade. Quem já conhece está brincando, porque se levar de forma séria, você também pode daqui 2, 3 anos ter um cheque desse acima de 100 mil com o seu nome lá. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e eu aguardo todos vocês para o café.